Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereos.com.br E no dia de hoje, dia 6 de setembro de 2020 Eu venho aqui te trazer a melhor oferta de passagem aérea do momento pra você Hoje a passagem aérea mais barata encontrada é da Azul, tá bom? Então eu vou te passar todas essas informações pra você comprar passagem da Azul muito mais barato Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereos.com.br Se inscreve agora pra não perder nenhuma oportunidade de comprar passagens aéreas com desconto, tá? Todos os dias a gente tá aqui passando as melhores promoções em passagens aéreas Dicas de hotéis, roteiros de viagem e pacotes promocionais pra você Só os melhores a gente pega, mastiga e passa diretamente pra você, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar nos contopassagensaereos.com.br Que é lá que eu coloco sempre as melhores promoções pra você viajar E aqui de cara a gente já encontra a promoção da Azul A Azul que tá fazendo promoção na semana, no caso do Brasil Ela não entrou na promoção no caso da semana do Brasil Mas ela acabou abaixando todos os seus preços, todos os seus valores Porque no caso a Latam e a Gol estão fazendo essa promoção da semana do Brasil, tá bom? A Azul não entrou de cara na mesma promoção Porém ela teve que, pra competir com o mercado Ela teve que abaixar as passagens aéreas em todos os destinos que ela estava fazendo Pra não perder essa competitividade aí com as outras companhias aéreas Então, realmente ela acabou entrando na promoção Só não falou que é o mesmo nome da promoção, tá bom? Então o que que acontece? A gente tem passagens aí a partir de R$253,00 ida e volta Tem vários destinos, tá? A Azul, ela lançou essa promoção hoje, tá bom? Então é domingo Domingo é um dia que a maioria das companhias aéreas lançam promoções E o mais interessante da Azul é que você pode pagar essa passagem em até 10 vezes sem juros, tá? Então vale muito a pena, com certeza Vamos lá A gente tem passagens aéreas saindo de Porto Alegre Temos saindo de São Paulo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Brasília, Belém e de Salvador Essas são as passagens mais baratas encontradas hoje, tá bom? E você pode fazer essas... No caso não tem data de validade Mas eu tenho quase certeza absoluta que essas ofertas vão valer até no máximo ao dia 13 Que é a data que todas as companhias aéreas estão acabando com a promoção da Semana do Brasil Pessoal, a Azul é a melhor companhia aérea pra se viajar, tá bom? Foi eleita pelo TripAdvisor a melhor companhia do mundo Realmente viajar com a Azul é muito bom Não sei se você já teve a oportunidade de viajar Mas é muito conforto ter a televisãozinha lá pra você Tem alguns petiscos legais É muito interessante, é muito bacana E eu com certeza recomendo De todas é a que eu mais recomendo É a Azul, apesar de ter um preço meio salgado, tá? Então por isso que é muito importante que você aproveite promoções como estas Porque vale cada centavo viajar com a Azul, tá? Essas passagens aéreas estão com flexibilização nas datas, tá bom? Devido ao momento atual que a gente tá vivendo Então você tem direito a uma remarcação Ou seja, vamos supor que você faça a marcação dessa viagem pra um dia tal E chega lá, a viagem foi cancelada Ou você não queira viajar Você tem direito a remarcar, no caso, uma vez Sem pagar nenhum tipo de taxa, tá bom? Claro que você tem que fazer isso com antecedência, tá bom? Você tem que verificar no site da Azul As regras direitinho pra não ter problema nenhum Isso aí pode mudar também, tá bom? Pessoal, muito rápido Um vídeo rápido Só pra te alertar Que a Azul está com essa promoção incrível, tá bom? Não vai durar muito tempo Hoje já é dia 6, né? Então eu acredito que vai durar mais, no caso, uma semana Sete dias no máximo Que essa promoção vai durar Então se você está precisando viajar Se você está precisando comprar passagem aérea O momento de comprar é agora, tá bom? Não deixe pra comprar depois Que você não vai conseguir, provavelmente Pessoal, muito obrigado por tudo Se você não é inscrito ainda no canal Do desconto passagezares.com.br Se inscreve agora Pra não perder nenhum tipo de promoção Como essa que eu estou passando aqui pra você agora Muito obrigado Um forte abraço E até amanhã onde eu passo mais ofertas de passagens pra vocês Abraço, pessoal E até amanhã onde eu passo mais ofertas de passagens pra vocês E até amanhã onde eu passo mais ofertas de passagens pra vocês E até amanhã onde eu passo mais ofertas de passagens pra vocês E até amanhã onde eu passo mais ofertas de passagens pra vocês